Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Finalmente estou de volta ao meu cafofo turma Graças a Deus agora a gente tem luz e eu consegui gravar um conteúdo muito top aqui pra vocês Logo menos estarei fazendo aquela live de ontem que estou devendo a vocês, tá? Agradeço todos a compreensão e já agradeci até a minha tia por ter deixado eu gravar o conteúdo anterior lá na casa dela Mas é aquela coisa, né? Vida que segue, novidades no jogo e vamos meter bronca no conteúdo No vídeo de hoje vamos falar sobre essas duas cartas que vocês estão vendo aí Fim de uma era, né? É, Ribery e Higuaín que chegaram na atualização de ontem Apesar de terem vindo ali com geral sem Essas cartas tem suas particularidades E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada Aproveita e assim terminar esse vídeo Passa nos vídeos anteriores E se puder meus amigos, nos sigam nas redes sociais oficiais aqui do canal Para informações complementares ao FIFA Rapaziada, vamos começar falando aqui de custo, né? Pra poder farmar essas cartinhas aqui nas últimas horas Uma surpresa aconteceu O mercado subiu bastante No caso do Higuaín, você gastaria cerca de 10 milhões de coins Para farmar a carta do atacante Já para o caso do Ribery, que ganha uma versão aí como meia esquerda Você gastaria um pouco mais, tá rapaziada? Vocês gastariam quase 12 milhões de coins Nesse atual momento que eu estou gravando esse vídeo Infelizmente, acredito que esse valor vai subir pelo menos até o final da semana que vem Como são cartas que permanecem aí no game durante 14 dias Pode ser que lá na última semana do evento Essas cartas caiam um pouco de preço Então se você está interessado em uma das duas Esperar um pouco pode ser a boa Principalmente se você não tem coins para fazer as trocas Falando um pouco das características e das qualidades dessas cartas Meus amigos, vamos falar primeiro do atacante argentino Higuaín Que é uma carta aí que eu acredito que seja um centroavante diária, tá? Se a gente analisar a ficha técnica do jogador Até que ele apresenta índices bem equilibrados em algumas coisas Principalmente em controle de bola Que é algo bem importante para atacantes, né? Pule e cabeceio também bem tops Apesar de não ser ali uma carta das mais altas do jogo Tem 86 e 89 quilos E falando em quilos Acho que isso é o grande ponto dessa cartinha, tá? Com essa velocidade média com 89 quilos Não acredito que seja bom em relação à velocidade Finalização pode ser um outro ponto interessante 5 barra 5 de pé bom Fôlego de 8 pontos aí Que é o mínimo que cada carta deve ter aí Para ser considerada normal E também ter as fintas 4 estrelas Fora o impulso de finalização Que é um impulso bem bacana para centroavante Outra questão que podemos citar É que é uma carta coringa, né, manos? Então, querendo ou não Por mais aí que você tenha suas restrições Ela vai entrosar em qualquer tipo de equipe Vale lembrar para vocês que tanto o Higuaín Quanto o Ribery Não tem valor de venda Então, caso você queira aí fazer dinheiro Com a carta desses jogadores O ideal é você vender as cartas Que você faria a troca Do que de fato farmar a cartinha Esperando que algum dia você venda Porque isso não vai acontecer Já a carta do Ribery, meus amigos Foi um suspiro para quem gosta de cartas do francês, né? Há pouco tempo o jogo havia lançado uma versão desse jogador Na função de ponta esquerda E que o pecado capital dela Era o fôlego, manos Isso foi consertado nessa versão, né? Tá com fôlego bem acima da média aqui De cartinhas anteriores desse jogador E que também outros jogadores da mesma posição Pé bom perfeito Fintas 5 estrelas Impulso de dribles Que é ótimo para meio campistas E uma ficha técnica sensacional Podemos citar aí a finalização Podemos citar também a técnica Inclusive os recursos individuais Equilíbrio é uma coisa muito top nesse jogador Outros aspectos bem legais É no que tange a marcação Por ser uma carta que atua numa linha intermediária Ter 60 no mínimo ali de qualidade de marcação É interessante pensando em aspectos defensivos Infelizmente é um baixo a linha, né? Tem os 70 barra 72 quilos Dedicação avançada ao ataque E média defesa O que tá dentro da média ali pro esperado, né? E algumas características especiais Vamos trocar uma ideia primeiramente, meus amigos Sobre o Higuaín no duelo de ataque, né? A gente tá vendo alguns lances dele É um jogador ali que nesse modo de jogo Vai se beneficiar pela posição que está em campo Mas mesmo assim, meus manos Não achei das cartas mais dinâmicas, não Até que com a bola no pé Como vocês estão vendo Ele rende bastante, né? Porque finaliza muito bem Protege a bola muito bem Em alguns lances consegue se posicionar muito bem Mas em linhas gerais Acredito que atacantes por atacantes Você vai conseguir alguns com mais mobilidade Olha só, manos Vamos assistir os lances dele aí, ó Finalização, passe do Antônio ali Mais um passe ali fechando na grande área pra finalizar Esse lance aí muito bacana, ó É um bem característico, né? Aquela cabeçada bem estilo centro-avante Peixinho também O Pipito Higuaín é uma carta bem pesadinha, né, rapaziada? Mas finaliza muito bem Ao contrário do Higuaín, rapaziada Uma coisa que a gente deve destacar aí no Ribeirri É que esse jogador precisa de alguns sistemas táticos Pra ele funcionar O 4-1-4-1 eu achei o melhor, tá? Se a gente parar pra analisar o desempenho dele Dentro desse esquema aí de jogo Eu acredito que ele apareça uma média de 5 vezes Um ponto que vale destacar, meus amigos É isso aí que vocês estão vendo Assim como o Gurit, manos Ele tem aquela característica de forçar cobranças de falta Quando está no seu time Vamos olhar alguns lances aí, ó Finalização de fora da área bem top Caindo ali como centro-avante também bem legal Frente a frente com o goleiro, né? Sem medo nenhum de finalizar E muito tranquilo ali de controlar Bem bacana mesmo, tá, rapaziada? Ó, progressão Finalização Olha só, mais um lance bem top desse aspecto, ó Progressão, finalização de fora da área Bacana, ó Aparecendo e finalizando ali de bate pronto E mais uma cobrança de falta Perfeito, tá, rapaziada? Vamos assistir agora, meus amigos A gameplay de X1 do Higuaín, ó A gente está vendo um jogador ali Que consegue até alguns lances ali Principalmente de tabela, né? Participa ali da construção de jogadas Dribla muito bem Mas necessariamente já percebemos Uma gameplay bem pesada, tá? Principalmente quando está bem afastado do gol, manos Olha esse lance aí, inclusive Que foi bem bizarro que ele errou Exatamente por conta dessa lentidão, tá, amigos? Ó, ele participa ali nos lances de transição Mas podem observar, ó Que dificilmente ele acompanha As jogadas até o final Exatamente por conta da falta de velocidade, ó Protegendo bastante a bola Controle de bola é muito alto E tem bastante força física Ó, mais um drible seco ali no zagueiro Tentativa de finalização Olha só, mais uma finalização pra fora Uma participação bem bacana nesse lance aí, ó Olha só que top Finalização que deu um pouquinho de trabalho pro goleiro Participando ali na recomposição Mas também é uma coisa que é muito esporádica na carta, tá, rapaziada? Você não vai ver isso com frequência, ó Olha a tentativa de explosão em direção ao gol O quanto ele faz força pra tentar E ainda erra Lance do Ribéry, ó Cruzamentozinho na faixa pra ele Aquele lance só pra ele cumprimentar Bem bacana esse gol aí O Ribéry botando a bola ali com a mão, né, rapaziada? Olha que bacana Muito top, por sinal, ó Mais um lance em profundidade Girozinho Tentativa de finalização fácil pro goleiro Olha só ele perto do meio campo, ó Olha essa tabelinha com o Ribéry Bem top, ó Mas e aquela parede, né, rapaziada? É uma carta que é uma parede Sempre participo ali de transição Mas dificilmente vai conseguir acompanhar o lance, ó Caindo pelo lado esquerdo Driblezinho Trombada E finalização Logo na sequência ele consegue fazer mais um gol Olha só Lance de escanteio Bola aérea aí, ó Mais um gol de cabeça do Pipita Muita força, né, rapaziada? Um jogador ali que consegue bem ali esse tipo de lance Mais uma vez aí, ó Lance do Skulls aí Cruzamento, ó Bem bacana Lance em progressão em direção ao gol, ó Tentou contemporizar ali pro lado esquerdo Quase finalizou Quase deu certo Na sequência do lance Macallister pega a bola Paquetá Ele se posiciona bem E bate no canto contrário Bacana também, ó Mais um gol Enfim É isso, rapaziada Ao contrário da gameplay ali do Higuaín Que vocês me viram bem passivo Porque a carta não me surpreendeu Estamos agora falando do Deus Ribéry Um ótimo jogador, rapaziada Olha só as jogadas dele Que bacana, ó Olha essa recomposição Ele tira na bola do Gullit Muito top A inteligência artificial desse jogador é absurda, manos Olha esse lance aí Ele roubou a bola do Gullit, ó Partiu em progressão Driblou ali o Fofaná no meio E bateu no ângulo do goleiro Muito top, manos O lance em si é bem bacana Ele pega a bola roubada lá na defesa E vai dentro do gol do adversário, ó Mais um lance em progressão Caindo pelo meio Por ser um meio esquerdo Ter muita técnica Vai participar muito de lance de transição Olha que top também, ó Participando na defesa também Fazendo aquela jogada ali Estilo ponta, né Mais um golaço aí Pra conta do nosso jogador, ó Top demais Ensabuado, tá, meus amigos Bem bacana mesmo essa cartinha, tá Foi uma carta que me surpreendeu bastante, tá, tropa Em momento algum o fôlego pesou E olha só Jogada em profundidade Bem bacana mesmo Passando ali, ó No corredor E fazendo a jogadinha pro Língar marcar Finalização de fora da área também, ó Caindo pelo meio após o escanteio E olha só Vai infiltrar aí no meio da defesa adversária, ó E vai sair um gol bem legal também Inclusive, mano Esse mano aí tinha um time bem top, tá E essa carta aí Eu não upei ela Ela tá jogando ali Bastante bola Sem upgrade, ó Olha essa construção de lance aí, ó Olha ele participando, ó Ele deu o primeiro passe Participou da transição Passou Fez o corredor Recebeu do Paquetá E finalizou Top demais, manos Muito bacana Uma das coisas bem legais aí Que eu vi nesse jogador, rapaziada Foi esse aspecto aí De ele ser um jogador muito equilibrado, manos Curti demais E assim Se a gente fizer uma avaliação final Desses jogadores aqui Sendo muito sincero com vocês sobre o Higuaín É uma carta pra time temático, tá Pra você que não sabe o que é um time temático Time temático é um time que você necessariamente Tem algum grupo de entrosamento Tem alguma particularidade E alguma coisa do tipo Por exemplo Se você tá montando um time full Argentina Pode ser uma carta legal Principalmente se a gente destacar Que é uma carta perfeita talvez Pra jogar ali em dupla com o Messi O Messi é um jogador muito mais leve e equilibrado E o Higuaín de fato é um centroavante, manos Mas se a gente parar pra analisar 10 milhões de coins E pensar em outros atacantes Sem sombra de dúvidas Não vale a pena farmar o Higuaín, tá É uma carta muito fraca Que necessariamente Vai se enquadrar num perfil Só de carta ali Pro jogo ter lançado Pra não dizer que não lançou Se fosse eu Eu não perderia 10 milhões de coins Farmando esse atleta Já se você é um argentino Já se você tá montando um time ali Full Argentina Pode ser que seja boa Você farmar o jogador Mas no primeiro momento Você consegue coisas muito melhores Pagando muito menos Vinde o próprio Lukaku, né Que por características Se enquadraria perfeitamente No mesmo estilo de carta E custa quase 7 milhões a menos Que esse jogador Já pro caso do Ribéry Meus amigos Sem sombra de dúvidas Esse francês ganhou O meu coração Sendo muito sincero com vocês É uma das cartas mais legais Que eu testei como Meia esquerda nessa temporada Uma das coisas que me pegou Bastante, meus amigos Foi a situação de ser um jogador Extremamente equilibrado A inteligência artificial da carta Age de maneira muito top Você não vai ver o Ribéry cansado Até porque Até pra descer pro ataque Ele só vai na boa Tá rapaziada Vários momentos ali Vocês viram ele ajudando Na recomposição É uma carta muito lisa Necessariamente Não achei uma gameplay Tão leve assim Mas é uma carta que apresenta ali Suas particularidades Muito interessantes Se vale 11 milhões de coins Eu acredito que valha 11 milhões de coins Caso você não tenha ali A carta do Ginola Caso você esteja pensando ali Em pagar talvez 19 No Pirrês Essa carta aqui Pode ser interessante Meio que pra cobrir Essa lacuna Dessa posição Se você está pensando Em comparativos Meus amigos Assim É uma carta que a gente Pode colocar sim Entre as melhores Né Porque necessariamente Reúne várias características Que uma carta Nessa função Precisa Sobre a utilidade E se vale a pena ali Em detrimento Pra você Encaixar como Ponto esquerda Pode ser também legal Tá Alguns daqueles Lances que eu coloquei Principalmente ali No meio da gameplay Foi exatamente utilizando Como ponta esquerda Dentro das condições Aqui das stats Dentro das condições Aqui Da dedicação ao jogo Foi uma carta Que foi muito bem Talvez A única coisa Que pese É a questão Da altura e do peso Tá Mas por ter ali O controle de bola Bem elevado E um equilíbrio Bem top Além de características Individuais bem bacanas Não comprometeu Tá E outro ponto Que vale a gente ressaltar Meus amigos É essa marcação aqui Em relação Ao que se pede De uma carta De meia esquerda Tá Bem acima da média Normal Do jogo Enfim Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Um vídeo pra gente Passar nessa situação Aqui Dessas cartas Fins de uma era Vale lembrar pra vocês Também Que a gente teve A carta do Pepe Ontem E eu vou gravar Um vídeo Sobre a carta do Pepe Porque precisamos Falar sobre o Clefer Né Ou Pepe Para os mais íntimos E é isso Manos Fique ligadinho aí Que nas próximas horas Vou estar postando Mais conteúdos Muito tops Pra vocês Beleza Beijo no coração De todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau